Vamos falar um pouquinho, né, sobre essa redução e também sobre a quantidade de vagas que são abertas diariamente, que querendo ou não, influenciam bastante nesses números, né? É isso mesmo, viu, Maíra? Bom dia pra você também, pra você que tá aqui com a gente no DF, no ar. Eu quero destacar o que tá sendo disponibilizado hoje nas vagas de emprego que estão sendo fornecidas nas agências do trabalhador aqui no Distrito Federal. São pelo menos 300 opções com salários que vão de 200 a 3.200 reais. A grande parte dessas vagas são disponibilizadas pra aqueles serviços de diária, por exemplo, tô falando dos empregados domésticos, que é esse valor de 200 reais, e também para os serviços oferecidos pra trabalhadores de menor nível de escolaridade. Mas também existem vagas sendo oferecidas pra aqueles profissionais que têm graduação em universidade, por exemplo. Existem vagas para contador, existem vagas para engenheiro, e é só você acessar ou o aplicativo da Agência do Trabalhador, ou então visitar uma das agências do trabalhador pra poder escrever ali seu currículo. Você também pode fazer isso pela internet e o próprio sistema da Agência do Trabalhador cruza as informações do seu currículo com as vagas disponíveis. Existe a possibilidade também de você, empregador, tá oferecendo ali a sua vaga. Agora o que eu quero destacar nessas informações que a gente trabalhou aqui, viu, Maíra? São alguns pontos importantes. O primeiro deles é que, de acordo também com a Codeplan, que faz esse levantamento de pesquisa de emprego aqui no Distrito Federal, é a menor taxa de desemprego na região periférica do Distrito Federal desde o ano de 2015. Isso mostra que a gente tem tido vagas sendo oferecidas nas regiões que não são apenas no centro de Brasília, onde estão concentrados os salários ligados ao setor público. Significa dizer que o nosso setor de comércio e serviços, que é uma matriz importante no Distrito Federal, tirando o poder público, está crescendo. E essas pessoas passaram a oferecer vagas dentro desse setor. Agora, o desafio que fica pra economia do Distrito Federal é melhorar a qualidade destes empregos. O que significa dizer dar uma remuneração melhor pra estes trabalhadores e realmente encaixar trabalhadores com aqueles serviços a que eles têm habilidade ou que eles têm mais uma tendência de vontade de estar fazendo aquela atividade. E isso aí está muito relacionado não apenas a quem vai empregar, mas a também você que está procurando uma vaga de emprego, estar atento a quais habilidades você pode desenvolver nesse cenário de trabalho que realmente está em plena transformação. Verdade, Cris. Excelente, viu? Muito obrigada pelas suas informações.